Premium Troféu Domari, esse troféu é um troféu por indicação então assim, são pessoas que já se sobressaem no mercado, se sobressaem com as pessoas, com o seu público e então é um troféu que você já recebe com pessoas te indicando, não é você se promovendo qual que é a importância desse troféu pra você? Bom, primeiramente é o reconhecimento das pessoas da cidade que me visitam, que frequentam a minha minha pousada, o meu hotel e pousada e a satisfação de saber que estou realizando um sonho de estar participando aqui e no mais agradecer a minha família que me acompanha que me ajuda muito também as pessoas da cidade que reconhecem o meu trabalho a forma que eu venho desempenhando o atendimento às pessoas que visitam isso aí é muito importante esse reconhecimento pra mim é muito importante A gente sabe que lá o hotel e a pousada ele é reconhecido nacional e internacionalmente você recebe vários turistas de fora né? O que você tem lá assim pra estar oferecendo tanto de instalação quanto de produtos para as pessoas que talvez aqui mesmo de Anápolis queiram estar passando por lá e estar se hospedando? Bom, a gente recebe o pessoal que frequenta o João de Deus que é conhecido mundialmente e agora além do João de Deus também essa Corumbá 4 concessões esse resort que estão fazendo lá também a gente vai atender diversos públicos ali recebe gente dos Estados Unidos da Alemanha do Canadá de vários lugares no mundo e principalmente do Brasil São Paulo muita gente do Rio Grande do Sul muita gente e a gente é excelência em atendimento em limpeza a pousada tem uma estrutura muito boa foi feita de propósito né? Não é como tem várias sem querer denegrir vários hotéis e pousadas que foram feitos eram casas e viraram hotéis a gente fez uma estrutura propriamente dita para essa finalidade mesmo embora seja pequena cidade e não foi um investimento tão alto que a gente fez mas fizemos para isso mesmo então o reconhecimento está aí eu agradeço e é satisfatório é satisfatório trabalhar mais e tentar melhorar cada vez mais Premium Troféu